oi gente tudo bem que vocês viram oi gente ai eu desisto oi gente tudo bem que vocês viram mais vídeo para o canal o vídeo de hoje é festa do pijama nossos pijamas graça e elegância o da bia mais que o da bia o meu que é o estilo o da monique é o mais combinando olha que hype combinando que roxo branco e rosa e meu crocs também é roxo combinando o cabo é motivo para três pessoas elas tem o estilo dela é a gente já fez salsicha compramos pão uva molho e leite condensado é agora vou lavar a louça e a monique vai fazer brincadeira só vou guardar o resto e a minha vai guardar a louça o que eu ia fazer agora eu não vou fazer isso a monique tá fazendo brigadeiro e a bia e a bia vai lavar a uva o que eu coloco aí É assim Vem abrir aqui Olha o seu que não pega pelo buraco da... Olha o toque de erro Porque eles vão fora Três batatas Três batatas palha no pão Bia pães com... Gente, eu esqueci de gravar, mas... A gente começou a assistir filme carnaval E a Bia... As meninas fez outro pão com... Salsicha e tudo E... Fofundida Enfim Eu vim pegar só chocolate... Deixa eu voltar a assistir o filme Obrigada, tudo de bom tia Tchau Agora a gente tá no Amigo Agora a gente vai pro inglês, porque no português não tem ninguém Morrendo só Que parecido Quatro horas da manhã você me liga Pra falar coisas que só a gente entende São três horas da manhã você me chama Pra... 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 Meu amor Isso é amor Ai, cadê a câmera Ai, cadê a câmera Enfim, não achamos nada de bom Todo mundo pula a gente E é isso Calor, né? De nada Olha a gente que tá vermelha Enfim Bom dia, gente Bom dia Bom dia Bom dia Oi, gente Dando continuidade no vlog Miguel A gente tá comendo pizza Tchau 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 Oi, gente Hoje já é outro dia Se volta tudo... Mas enfim Perdoem-me Hoje é sexta-feira E eu vim aqui no dentista cabia Depois eu vou entregar uma blusa Que eu vendi Hummm Mãe tá muito empreendedora E... Hoje de noite a gente vai Assistir o jogo do Flávio e do Kaique E aí eu vou gravar pra vocês A Bia saiu do dentista já E agora a gente vai lá entregar a blusa Gente, eu e a Bia já entregou a roupa Agora estamos mandando sorvete Meu de leite ninho Trofado Napolitano E o da Bia de Napolitano Eu e a Bia A Bia tá aqui morrendo Que... Que porte fixe que é esse? Jogadora cara É Eu e a Bia já tá pronta A gente já vai subir Tô na frente da sua casa Eu e a Juliana Fala Se eu pegar bem Eu vou no shopping Se você fazer um gol Se eu fazer um gol Eu vou no shopping O Flávio sendo goleiro Vai Kaique Vai Flávio vai Flávio vai Tô bem gravando 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 Gente, a gente comprou pastel Tô bem gravando E tô no meio da calçada Ai que lindo Beijo Do lado do Viu são aves, né? Tô bem Tô bem Levanta um pouquinho dela Tô bem Vai cair Tô bem Vai cair agora É o canal? É. Ah, é o campo famoso, ó. Do Kiki. Esse é o da Pia. E esse é o da Ana Bela. Nossa, eu me espelho. Já tá criando.